Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.estory Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS. Hoje vou falar de um assunto que gerou uma certa polêmica, principalmente entre os designers, e tem a ver com o ranking de jogos. Então aqui no Brasil a gente tem o privilégio, a gente tem o BGG, que é um portal internacional sobre jogos, lá tem ranks e etc. E aqui no Brasil a gente tem o privilégio de ter um site brasileiro com essas características, que é a Ludopedia. Então eu gosto bastante da Ludopedia, uso lá para fazer leilões, para poder, aqui no canal 3DUS, a gente está sempre postando o nosso conteúdo lá. É realmente um excelente agregador de conteúdo, eu estou sempre buscando conteúdo lá também, recebo feedback dos meus jogos. E uma das funcionalidades da Ludopedia é a possibilidade do usuário dar notas para o jogo. Eu já até comentei aqui num vídeo anterior, vou ver se eu coloco o link aqui embaixo, falando sobre critérios que você usa para dar notas, e pessoas que vai lá e dá 10 porque é amigo, o outro dá um porque, sei lá, a pessoa fez alguma coisa que ela não gostou, como um protesto, às vezes porque não gostou de alguma coisa da editora e etc. O que de uma certa forma acaba distorcendo ali um pouco. E por agora, né, não sei o momento que esse vídeo vai no ar, aconteceu uma coisa aí curiosa que chamou a atenção com o jogo Quicks, que está sendo lançado aí pela TMZ Editora. é o pessoal lá da Game Maker, acho que eu falei errado, é TGM, TMZ é negócio de coisa de fofoca lá, nada a ver, tá? Então, é, assim, eu sei que o jogo, ele é uma dedanha ali mais moderna, é um jogo mais pare, que tem um apelo bem grande com pessoas que estão iniciando, ou que são fora do hobby, tá? E o que aconteceu foi que acabou chamando a atenção o fato desse jogo, num período muito curto de tempo, ter recebido diversas notas 10 de usuários que tinham se cadastrado recentemente na plataforma. Então, a pessoa foi lá, se cadastrou e só deu 10 lá para o jogo, né? E acabou que o... e esse jogo, ele chegou no top 100, né, do ranking geral, e chegou no top 1 do ranking de jogos de designers nacionais, tá? E aí, justamente por isso, acabou chamando a atenção, né? Na verdade, por qualquer motivo, um jogo nacional chegar nesse nível, né, chegar rapidamente ao topo, chamaria a atenção, independente de como tem recebido as notas, né? Aí, tanto a editora quanto o autor se manifestaram, o que aconteceu foi que o autor pegou, né, o nome de várias pessoas que fizeram playtest, vários contatos, né, e aí pegou um dia, né, buscando nota, então aí eu faço isso, todos os designers fazem isso, de pedir para as pessoas que jogam um jogo ir lá e fazerem uma avaliação, o que acontece é que poucas vezes as pessoas vão lá e fazem, né? Assim, não são tão poucas assim, mas, digamos assim, mais gente não faz avaliação do que faz, né? Então parece que o autor pegou todos aqueles contatos que ele fez e criou um pequeno tutorial de como a pessoa se cadastrar na ludopídia e dar nota para o jogo. Então acabou que ele disparou isso daí para os playtesters dele, né, para as pessoas que jogaram o jogo, né, como eu comentei, é um jogo que não é voltado para o público gamer, então muitas dessas pessoas, muitas vezes, talvez nem conhecessem a ludopídia ou conhecessem jogos mais, de uma forma mais leve, né, então essas pessoas, elas foram lá e a grande maioria foi, entrou na plataforma pela primeira vez e deu a nota 10. Ou seja, a princípio, uma, digamos assim, uma campanha ou uma divulgação legítima do jogo com pessoas que jogaram o jogo e tal, mas isso aí acabou levantando uma discussão, tá, em cima do ranking. Ou seja, bom, como comunidade, o que a gente pensa disso? A gente acha que é justo que um jogo que tenha recebido diversas notas máximas de pessoas recém-cadastradas na plataforma sem querer dizer que houve má fé e etc. A gente quer que esse jogo chegue no topo assim tão rápido, de forma até meteórica, né, tem essa ascensão meteórica. Foram 40, acho que cerca de 40 avaliações, e isso já foi suficiente pra jogar o jogo lá pra cima, né. Então, assim, eu acho que como comunidade, né, a gente podia pensar e sugerir aí pra Ludopidia, lógico que o pessoal da Ludopidia pode fazer o que quiser, eu tô simplesmente aqui dando a minha opinião, tá, mas apesar de eles terem um mecanismo ali de amortização, eu acho que o jogo ele meio que recebe automaticamente diversas notas 5, pra que, é, é, digamos assim, uma nota 10 não seja suficiente pra jogar o jogo lá pra cima, né, e à medida que o jogo vai recebendo mais notas, ele vai se aproximando, né, a média dele vai se aproximando a média, é, é, real das notas ali. E aí isso aí vai depender da quantidade de notas. Mas parece que nesse caso não foi possível, né. Eu dei uma sugestão, né, que seria, é, por exemplo, a gente pensar em ter algum tipo de, é, é, método, eu acho que eu, eu a princípio sou contra, é, bloquear qualquer tipo de, de, de funcionalidade, porque a gente quer que mais pessoas venham pra nossa comunidade. Mas eu acho que, por exemplo, o voto de uma pessoa que avaliou uma quantidade maior de jogos, que tá na plataforma há mais tempo, que tem dados cadastrais mais completos, como o e-mail confirmado, o CPF, etc, de repente já tenha feito compra e venda avaliada na plataforma, tudo isso vai aumentando, digamos assim, a interação daquela pessoa com a comunidade, né, e a medida, de repente até os badges, né, tem um sistema de gamification lá na Ludopedia também, isso aí pode ser utilizado, então, é, de repente aquele, aquela nota ali, ela pode ter um peso dependendo ali do tipo de usuário, né, do histórico do usuário dentro do site. Óbvio, se o cara foi lá, entrou e deu uma nota 10, aquela nota 10 tá computada, à medida que aquele usuário vai, digamos assim, progredindo dentro daquela plataforma, com a parte da própria interação normal que ele vai tendo ali, ele, aquela nota, ela pode ir sendo valorizada, tá? Então fica aí a minha sugestão e você, o que você acha disso tudo? É esse tipo de ranking que a gente quer? Você leva em consideração o ranking na hora de adquirir os seus jogos? Diz aí nos comentários pra gente qual que é a sua opinião a respeito desse assunto, tá? Deixando claro aqui, o vídeo já passou aqui do tempo, mas eu queria deixar isso bem claro, que qualquer tipo de comentário ofensivo eu vou tirar fora, porque o objetivo não é apontar a dedo, não é coisar, é simplesmente levantar essa situação e ver como comunidade o que a gente quer para o nosso ranking de jogos. Certo? Então, um abração, até o próximo vídeo.